O dia das mães tá chegando, hein? Vamos caprichar no presente da mamãe? Cadê a criançada aí? Quero ouvir a criançada. Vamos caprichar, criançada, ou não vamos? Aê, claro que vamos! Você já pensou o que vai fazer pra dar de presente pra mamãe? É, afinal, o que a gente cria e faz com as nossas próprias mãos tem muito mais valor, não é verdade? Então, além de poder fazer algo personalizado e único, nós vamos agora aprender uma peça super diferente, que é a Mel Langenbach, que eu nunca... Falei certo agora? Acertei! Vai nos ensinar a fazer uma caixinha de batom. Seja bem-vinda, Mel! Obrigada, Rô! Posso mostrar a caixinha? É lógico, deve! Olha, eu nunca vi essa caixinha, mas eu acredito que as mamães vão gostar de uma caixinha como essa. Olha aqui, ó, tem os batons aqui dentro. Mas tem uma dica, tem que vir com os batons também, olha lá, ó. Aqui, ó, a Sarinha foi correndo aqui na nossa maquiagem, pegar os batons, né? Chique esses batons, né? Essa marca é boa, Tatá? É maravilhosa? Eu não sei. Ô, Mel, é fácil de fazer? Facinho de fazer e é legal que não fica uma bagunça dentro da bolsa, né? Ao contrário, isso. Não fica uma bagunça na bolsa, né, Liz? Quanto do organizadinho, você só pega a carteirinha e... Sempre tá fácil. Sempre tá fácil. E você vai ver, rapidinho a gente vai fazer. É mesmo? É. Então vamos começar? Vamos começar. Então vamos lá. Por onde a gente começa? Pode ser uma caixinha multiuso também, né? Pode ser uma caixinha multiuso, pode usar pra outras coisas também. Tem gente que gosta de guardar dinheiro também. Pode ser. É, verdade. Esforça a carteira. Então a gente tem o kitzinho. Eu já trouxe esse kit já encapado, tá vendo? Passei e virei as bordas. Essa daqui é a nossa peça número 1. Aí eu tenho as peças número 2, que vem aqui na lateral. Tem a peça número 3, que vem na parte de baixo. Quer ver? E a 4, que vai subir. Pode fazer um pouquinho mais devagar, só pra gente organizar. Agora eu vou mostrar a montagem. Agora eu vou mostrar como que monta. Essas são as partes que as medidas nós vamos disponibilizar, né? Isso. Lá no nosso portal A12 e também no nosso Instagram. Isso. Mostra aí que agora com a imagem de cima a gente consegue. Isso. Separa as partes aí, meu. Aqui, ó. Aí, olha lá. A 1. Isso é um tecido que você... Tecido que eu coloquei aqui. Nossa, que tecido lindo, hein? Bonito, né? Parece papel, mas é tecido. Então essa é a base da caixinha, as laterais maiores. Só tem uma lateral menor, porque aqui em cima fica vazado. E eu fecho aqui em cima, tá? Eu vou mostrar como que eu faço esse fechamento. Então aqui é rapidinho. Com cola branca. Cola branca, tá? Não precisa ser cola de tecido, não, tá? Tá. Cola branca. Eu ponho aqui. Eu deposito cola aqui, ó. Eu não passo. Eu deixo um excesso. Esse seu pincel aí parece com o que a Gabriela tava usando. É, tá vendo? É igual, é igual. É a mesma marca? Mesma marca. Eu quero saber que marca que é essa. Deixa eu ver. Ah, tá. Eu vou entrar em contato com essa marca aí. Entre em contato com eles. Muito bom. Você tem um contato deles? Uhum. Mas eu vou entrar em contato com eles. Olá. Pra anunciar aqui o nosso programa. Coloquei aqui. Eu venho aqui, ó. Apoio na mesa e ponho sempre pro lado de dentro. Esse daqui é um segredinho pra montagem da caixinha, viu, Rô? O pessoal fica tentando se equilibrar, ó. Não precisa equilibrar. Aqui, ó. Ah, tá. Parou. Faço a mesma coisa dos três lados e depois eu vou colocar esse por cima. Certo. Eu trouxe uma peça aqui adiantada pra vocês verem como fica. Vamos ver. Olha. Ela fica assim, ó. Mostra lá pro Celso, ó. O Celso falou que inclusive vai fazer um pra sogra dele. Olha lá. Tá certo, Celso. Tá assim, é facinho. Ó, tá vendo a parte de cima virado, o tecido virado pra dentro. Porque ninguém quer lá dentro feio, tá? É, porque tem que fazer pra mãe. Pra sogra, pra irmã. Tem que fazer pra esposa, tem que fazer pra sogra, tem que fazer pra irmã. Tem que fazer pra todas as mães. Pra todo mundo. Daí vamos lá. Agora eu vou fazer... Eu gostei da máscara do Celso também, ó. Eu achei muito bonito. Por que você comprou essa máscara, Celso? Você ganhou? Da sogra? Romaria do texto dos homens, olha só aqui. É, tá vendo? Eita máscara. Agora a gente vai fazer o acabamento aqui, Rogerinho. Então, primeiro eu vou pôr a parte de cima. Pode bem devagarzinho, só pra gente conseguir mostrar. A parte de cima aqui. Esse acabamento é um... Vou fechar. É com papel cartão, né? Ele já tá revestido, porque... Eu já trouxe revestido porque é a parte que mais demora, tá? E o revestimento é fácil pra todo mundo fazer. É só passar o tecido. Espalho bem a colinha aqui, ó. Tá? Se faltar um pouquinho, eu venho e espalho aqui. Pode ser com rolinho ou com pincel. Aqui eu gosto de com pincel, porque a peça é pequena. Põe aqui, tá? E vou apertar. Daí eu pego a colinha e passo aqui também nas laterais, ó. Ó, aqui. Vou fechar essas três laterais aqui. Esse daqui, ó, é o segredo do acabamento. Que a pessoa não fica sabendo de onde veio o tecido. Mas eu vi que você cortou nas pontas de baixo ali, meio envesado, né? Isso. Por quê? Pra não ficar um excesso de tecido. Então eu faço um chanfro, que daí ele fica embutido. Senão ele fica alto na beira. Tá? Então sempre nos cantinhos façam esse chanfrinho. Olha ali, ó. Já fechei aqui. Aí aqui em cima, eu gosto de pôr um pedacinho de fita crepe, só pra segurar. Aqui, ó. Só pra segurar o tecido com o papel cartão aqui. Uhum. Tá? Feito isso, a gente vem pra lateralzinho aqui dele. Aqui. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, tá? Vou fazer rapidinho aqui. Primeiro as duas laterais. Mostra essa cor, esse corte que você falou aí, ó. Qual corte? Ah, aqui, ó. Ó lá. Ó. É um chanfrinho, tá vendo? Ó lá, ó. Tá vendo só? Aí, esse daí é um pulinho do gato aí, né? Que a gente dá aí pro pessoal pra ficar com o acabamento perfeito. Aí, um lado, aqui ele vem retinho. Vou apoiar aqui. Opa. Aí. Passo a fita no cantinho pra segurar. Quero ver você fazendo depois, hein, vó? É, tem que fazer uma peça dessa. É, vai ter que fazer pra mãe, pra esposa. Falando em fazer amanhã, Sarinha? Amanhã eu vou fazer arte nesse programa, hein? Mãos à obra. Eu fazendo artesanato aqui, faço a passo. Mãos à obra. Não percam, hein? Amanhã o nosso programa sempre imperdível pra todos vocês, o Mimeia da Tati. Isso. Aqui também. Opa. Pus a minha mão na cola. Pouca cola, né, Mel? Pouca cola. Não precisa de exagero. O segredo é passar nos cantinhos, porque senão é os cantinhos que soltam, tá, Rô? Tá. Você viu que eu venho sempre com a fita crepe, né? A fita crepe é que vai segurar aqui pra mim, pra ela não ter a resistência, porque depois ele, a tendência é ele soltar. Certo. Mas se eu prendo aqui, ele cola preso e daí não solta mais. Tá. Aí, ó, passo aqui, fechando. Opa. E aqui, fechando. Se você tiver qualquer dúvida, pergunte para a Mel. Então, mande o seu WhatsApp aqui no 12997502565. Nós estamos ao vivo e aí a gente pergunta aqui pra Mel. Eu respondo com o maior prazer. Feito isso, o fundo. Depois do fundo a gente já vai fechar a caixinha. Feito aqui, ó lá. Só põe aqui o fundinho. Mesma coisa, fecha com a fita. Dá pra pôr lencinho, né? Dá. Lencinho. Tanta coisa, roupa. Álcool em gel, né? Aqueles potinhos menores de álcool em gel. Mas tem um de lencinho super fofo. Pode trazer que tem até um negocinho pra puxar. É mesmo? Isso a gente traz pra ensinar o pessoal. Bem bonitinho. Ó lá, a caixinha tá feita. Por enquanto ela ainda tá na UTI, que eu falo, né? Cheia de fita crepe. Mas depois a gente tira. Dá uma meia horinha e a gente tira. Espera secar. Tá. Tá? Agora, tem essa parte aqui, ó. Essa parte é a capinha da caixinha. Então, elas são seis partes. Certo. Eu vou colar direto no tecido, tá? Dando um espaçamento de cinco milímetros em cada um. Certo? Cinco milímetros em cada um esse espaçamento. E eu vou virar os quatro lados só pra fazer um acabamento. Aqui eu já coloquei um acabamento. Eu vou colocar aqui que é igualzinho pra vocês verem como que faz. Certo? Perfeito. Vamos lá. Tudo no tecido, hein? Tudo no tecido, ó. Então, eu tenho uma parte que eu viro aqui, deixo as duas soltas, que eu vou colar aqui. E essa outra parte que eu viro os quatro lados, que eu vou colar aqui. Esses números que tem, são o quê? É só uma ordem pra eu saber, ó. Sete é que eu inverti, porque aqui essas duas peças são do mesmo tamanho. Então, seis é a que seria cinco, seis, sete, oito e nove. Oito e nove é invertido. Entendi. É porque é o mesmo tamanho, gente. Porque se não for, tem que olhar, se não é o mesmo tamanho, tem que seguir a ordem direitinho. É, né? É. No kit vem essa ordem que ajuda, a pessoa, na hora, não precisa ficar pensando muito. Cartonagem hoje aqui no Faça Você Mesmo. Mais uma técnica que estamos apresentando pra você fazer uma peça pra presentear as mamães. Você sabia que a cartonagem é uma técnica de arte-terapia? Ó, ela ajuda na ansiedade. Então, é muito bom pra essa época da pandemia. É, né? Verdade. Na arte-terapia, a gente tem que trabalhar pra ansiedade com produtos duros. Boa dica. Mel, o que você já adiantou aí? Então, fiz aqui esse lado, só que pra fazer o outro lado, eu tenho que primeiro colocar essa pecinha. Tá. Eu coloquei a de um lado e eu vou mostrar como que eu coloco a do outro lado. Segura aí só pra gente ver, ó. Você colocou. Como chama essa pecinha? Tem algum nome específico? É o fecho. O fecho? Tá. Você pode colocar o fecho que quiser. Eu escolhi esse e é o seguinte aqui, Rô. Normalmente, ele fecha de assim, com essa pontinha pra cima. Mas como vai dentro de uma bolsa, pra não ficar enroscando, eu pus ele pra baixo, ele fechando pra baixo, pra não abrir na bolsa. Certo. Perfeito. Então, vamos lá. Aí, eu já fiz uma furação aqui, tá? Fiz dois furinhos. Olha lá, parece igual aqui. Não dá pra ver muito bem. Isso aí. E agora eu vou colocar a pecinha aqui, ó. Olha lá. Pera aí, segura aí. Coloquei a pecinha, ó. Tá vendo? Atrás é com bailarina. Tá aberto. Tá. O que que eu faço aqui pra não ficar essa perna gigante, tá? Eu corto ela. Então, eu venho aqui com alicate de corte, ó. Boa. Quem disse que a gente não mexe com ferramenta, hein? É, tem que mexer mesmo. É. Faça você mesmo. É bem legal. Cortei. E daí, eu venho com alicate de bico. E eu vou pegar aqui e vou abrir essas perninhas da bailarina aqui, ó. Pego no meio dela aqui. Deixa eu só ver. Aí. Abri de um lado e pro outro. E eu faço a mesma coisa desse outro lado. Certo. O mais difícil aqui é o óculos. Faltou? Faltou o óculos. Aí, ó. Eu aperto aqui e eu abro ela inteira. Agora ela tá travada. Ah, agora sim. Agora sim você consegue colocar o acabamento. Isso. Feito isso aqui, ó. Tá preso. Eu vou colocar o acabamento aqui, ó. Certo. Ah, esse é rapidinho. Mesma coisa. Porque daí, pra finalizar, é só colocar essa capa, né? Ah, só colocar a caixinha na capa. Olha lá. Que legal, né, gente? É. Fácil de fazer. Bem tranquilo assim, viu? Foi o que eu falei, a parte mais demorada é forrar cada pecinha. Sim. Por isso que eu já trouxe esse adiantado. Mas esse não tem segredo. Mas é legal que você faz tudo isso antes, né? E depois vai só pra montagem. Isso. Porque é a parte que tem as dicas, né? De como fazer a montagem. Vamos ver como é que você cola aí? Vamos ver. Eu vou mostrar. Eu já trouxe um adiantado aqui sequinho. Porque eu tenho que tirar essas fitas aqui, tá? Tá. Ó. Ah, sim. Trouxe ela aqui. Aí eu vou tirar as fitas. Já devia ter tirado, né? Mas tudo bem. Você já tem uma outra caixa sem as fitas? Já tenho lá pronta, né? Mas aqui é rapidinho, Rufio. Só também mostrar. Não tem problema, não. Só mostrar pra gente. Isso. Aqui, ó. Vamos lá. Vamos colar ela? Essa daqui mesmo. Passo a cola. Também com a cola branca. Sempre cola branca, tá? E não pode ser a cola diluída. Pode ser essa cola leitosa aqui. Ou aquela cola PVA. Tá. E daí, ó. Passei bem a colinha aqui. Espalhei. E... Deixa eu só ver a direção dela. Aqui, ó. E coloquei aqui. Deixa eu só ver se é esse. Não, é o contrário, gente. Coloquei aqui. Aí, ela mesma vai segurar a caixa fechadinha, ó. Ela mesma vai fazer a pressão. Ah, aí já tá pronta, gente. Tá pronta. É só deixar secar, assim, fechadinho. Nossa, sabe o que eu pensei agora? Pode ser porta-baralho também, né? Pode. Pode. Gostei dessa ideia. Eu não tinha pensado, é. Olha aí. A gente vai criando aqui várias ideias. Inclusive, falando em várias ideias, nós vamos passar os contatos da Mel, pra você que aprender mais. Eu gostei muito dessa aqui, que eu achei bem diferente. É. É pra colocar o celular, ó. Pra mãe ficar assistindo. Fica em pé assim. Fica no seu programa. Fica em pé assim. Ou fica também assim, né? Olha lá, ó. É. Pode ficar assistindo. Tem até o espaço pra deixar no carregador, ó. O cabo aqui conectado. E você pode guardar. E depois guarda as coisas aqui, né? Depois guarda aqui. Ou tablet também, né? O tablet teria que fazer maior. Maior. É. Maior, porque senão ele fica apertado. Mas fica uma sugestão também, ó. Olha que linda de presente. Agora deixa eu mostrar essa outra caixa aqui, que tem um captonê maravilhoso. É fácil fazer esse captonê? Ó. Trabalhoso, né? É trabalhoso. Ele não é tão rápido de fazer. Mas olha só que lindo. Fica. Olha que caixa linda também pra mamãe, hein? Aí, nessa caixa, cabe um mini vinho e duas taças. Ah, é? Olha só. Gostei, hein? Muito linda essa caixa. Muito linda mesmo. Tenho certeza que as mamães vão adorar. Mel, muito obrigado, viu? Obrigada a vocês. Manda um beijão pra sua mãe. Feliz dia das mães pra ela. Já tá 15 dias aí, mas já dá tempo, né? Verdade, mano. Obrigado, viu? Boa viagem pra você, tá certo?